Fala galera, e aí, belezinha? Espero que sim. Bom, vamos nessa. Hoje o tutorial eu vou falar de uma coisa básica que um streamer tem que ter na live dele, uma coisa bem básica. Acredito que tenha outros tutoriais falando sobre isso, porém, como eu estou fazendo uma série, eu quero abordar todos os detalhes, eu vou ensinar vocês agora a colocar um alerta no seu stream, para quando o cara te segue, quando o cara te dá sub, quando o cara doa via streamlabs, etc, aparecer um alerta no seu stream. É isso que eu vou ensinar agora. E aí, vamos nessa? Primeira coisita, vou abrir aqui uma tela do Firefox, vocês tem que ter uma conta no streamlabs. Hoje eu vou ensinar pelo streamlabs, mas tem um outro meio que é o stream elements, mas hoje a gente vai pelo streamlabs. Olha, para entrar no streamlabs, você pode logar com sua conta Twitch, Youtube, Mixer, Facebook ou Periscope, e tem uma outra aqui que é nova para mim, Picarto, que eu não conheço. Depois a gente fala do Picarto. Beleza? Eu vou logar com a minha conta da Twitch, já está logado aqui no meu PC. Quando você loga com suas contas, o streamlabs já cria o seu login aqui no streamlabs, beleza? Está aqui em inglês, vocês podem mudar a linguagem aqui para PTBR. Será que quando você abre a primeira vez, você está aqui no seu painel de controle, que mostrará quem te seguiu, sua última média de stream, um relatóriozinho de suas últimas streams, de acordo com a data, beleza? Primeira coisa sobre os alertas. Você tem que decidir qual alerta é que você quer, entendeu? Que tipo de alerta que você quer. Se você quer só do Twitch, só do Youtube, só do Mixer. Como é que você escolhe isso? Você vai vir aqui... Opa, perdão. Gurações de conta. Você vai decidir quais contas você vai vincular, porque a conta que você vincular, você vai ter alertas para reações que acontecerem na sua live. Com exceção do Facebook e Periscope, porque eles não apresentam alerta. Agora, Mixer e Youtube, eles dão alerta. Se um cara se inscreve no seu canal, se um cara te segue no Mixer, você tem alertas para ele. Primeira coisa, você vai definir o que é que você quer de alerta na sua live. Se você faz live no Youtube, você tem que logar com o Youtube. Seu Youtube tem que estar logado aqui. Se é no Twitch, mesma coisa. Mixer, mesma coisa. Se você é que nem eu, que de vez em quando faz lives usando o ReStream, você vai precisar logar tudo que você utiliza, beleza? E mais pra frente, eu vou mostrar a importância de você ter esse tipo de coisa logada. Você ter todas as suas contas logadas aqui no Streamlabs, beleza? Aí, vocês vão procurar essa opção aqui, aqui embaixo. Caixa de alerta. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Caixa de alerta. Clicou nela? Vai carregar essas opções aqui pra você. Essas são as opções que você pode usar quando você utiliza o Streamlabs OBS. Streamlabs OBS, ou, perdão, Streamlabs OBS, beleza? Tem até novidades aqui, mas beleza. Aqui é a sua tela onde você vai escolher, configurar, definir como é que vai ser o seu alerta. Primeira coisa, você vai ver, isso aqui é o seu link, o link do seu alerta. Você pode simplesmente clicar em copiar aqui, ou clicar em iniciar, pra ele abrir uma janela. Ele vai abrir uma janela do seu navegador, cola verde. Que é, nela aqui, você também pode ter uma pré-visualização do seu alerta, de como vai ser. Mas, vamos pular essa parte aqui. Já vou mostrar logo a vocês como é que você coloca ele no OBS. Não sei se vocês estão com saudade de mim. Como é que você vai colocar esse alerta no OBS? Vocês viram que eu cliquei em copiar. Vou mostrar aqui de novo. Vou clicar aqui, ó. Copiar. Cliquei, ó lá. Widget URL. Copia. Aqui vai sempre aparecer em inglês. Vamos lá, volta pro OBS. Vocês vão criar um Assource de internet. O Browser Souls. Você vai procurar aqui, ó. Mudou o nome, foi? Cadê? Buguei. Desire, tradiáculo, tela, sense, fonte de mim, foi demais, foi de imagem, real sense. Navegador. É porque eu tava usando OBS em inglês. Aparecia Bronze or Souls. Mas, aqui, é navegador. Você vai acrescentar que você pode botar o nome, tipo, alerta, stream, alerta. Tá aqui. Vocês vão colar aqui, ó. Aquele link que você copiou. Eu aconselho que vocês coloquem a largura igual a que você tá streamando. No caso do 3 streamo em HD. Então, 1280x720. Beleza? Streamo na essa resolução. Vocês vão ver que não apareceu nada, né? Não apareceu nada. Porém, vamos abrir aqui. Vamos voltar aqui pro navegador. Alert Box Relapse. Vou dar uma dimensionada aqui. Botar um ao lado do outro. Vocês vão ver que quando eu clicar aqui, é testar, seguir. Tá vendo lá que apareceu aí um novo seguidor, Bruno Cross. Eu estou me seguindo. Como isso é possível? Não sei. Vocês veem que tem aparecendo aí, porque o software que eu estou usando pra gravar também coloquei o alerta pra vocês verem. Até apagar pra não bugar vocês. Porque senão vai aparecer sempre duas vezes. Entenderam a mágica? Beleza. Você já tá com o seu alerta configurado. O meu tá aí bonitinho, porque esse alerta aí eu comprei num site chamado Nerd or Die. Beleza? Mas seu alerta, ele é altamente personalizável. Tudo isso aqui são personalizações. Essa cor de fundo, mantenha verde. Entendeu? Porque quando você jogar lá no OBS, ele já vai tá todo recortado. Entendeu? Isso aqui é o layout padrão. Você pode mexer aqui ou não. Mas, vamos primeiro configurar seguidores. Galera, isso aqui eu tô fazendo pra o Twitch. Beleza? Porém, pra as outras redes, é a mesma coisa. Não muda nada não. Você que vai configurar. Por exemplo, o meu alerta, eu preciso que a imagem apareça em cima. E o texto apareça embaixo. Ou se eu quero o texto em cima da imagem. Ou se eu quero a imagem ao lado do texto. Pra não bugar minhas configurações, eu vou logar aqui. A minha conta do meu bot. Só pra eu não mexer muito nas minhas configurações. Era pra eu ter feito isso antes. Perdão aí pelo tempo perdido aqui no tutorial. Se você chegou até agora no vídeo. Você já tem que deixar o seu gostei aqui no vídeo. Beleza? Vamos lá. Mesmo local. Vou botar aqui em PTBR. Pra ajudar o pessoal que não tem um pouco de dificuldade com o inglês. Aliás, até eu tenho também. Que é o widget. Se tiver se minimizado. Que a primeira vez que você entra, ele pode estar minimizado assim. Você vem widgets. Caixa de alerta. Porque quando você configura pela primeira vez. Ele vai aparecer assim. Aparecer a imagem de um zubinho. Essa imagem do zubinho é o tipo o alerta padrão. Vou até copiar aqui. Vou trocar. Vou trocar aqui no OBS. Vou trocar o link aqui. Botar o link do meu bot. Que é o meu querido Animus. Vou dar aqui. Quando você vai na primeira vez. Ele vai estar assim. Eu testar a seguir. Ele vai ter um barulhinho. Animus Snowfallen. Beleza. Isso aqui você já pode. Dimensionar. Esse teste gente. Ele serve para que você. Use isso para você dimensionar. Sabe. O tamanho que você quer do seu alerta. Até essa questão da resolução aqui. Vocês podem ajustar de acordo com o que vocês pretendem fazer de personalização. Isso aqui é o modo que eu faço. Não se prendam 100% ao que eu estou falando. Só se prendam. A raiz. De como é que faz. Como é que cria essa árvore. Entendeu. Vamos lá. Você vê que ele está assim. Imagem embaixo. Imagem em cima. Texto embaixo. Se eu chegar aqui e clicar. Desse daqui. Vim aqui embaixo. Salvar. Bota aqui. Deixa eu botar o OBS aqui do lado de novo. Salvar. E depois vim aqui em testar. Você vê que agora. O texto está em cima do zumbizinho. Tem isso aqui que é do lado. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos testar. Vamos ver que o zumbizinho já apareceu do lado. Essa configuração aqui determina como é que você quer que mostre o seu alerta na stream. Entendeu. Aí isso que é algo muito pessoal. Você tem que definir. Isso aí. Eu só posso te dizer liguear como é que você chega a essa configuração. A gente aprende a posicionar o texto. Aqui são as animações do alerta. Que é fade in. Ele dá um fade. Ele aparece. Com fade. Você pode botar também. Tem vários efeitos aqui. Aqui ó. Zoom. Zone in. Você sempre salva. Aí você vem aqui e testa. Vê que ele ó. Apareceu. Ele vai dar um fade out agora. Aqui é a animação de entrada. Animação de saída. Vai botar o fade out aqui ó. Slide out up. Aqui é outra coisa também. Bastante pessoal. Você que vai ter que ver o que é que melhor se adequa a sua stream. Aí você vai ter que escolher. Ver como é que você quer. E tal. Também já subiu. São vários efeitos que tem aqui. Dá pra você brincar aqui até você chegar onde você quer. Agora vamos ver. Configurar a mensagem. A mensagem é essencialmente uma mensagem de follow. Você tem que ter esse ingrediente aqui ó. Se você quiser ter tirado dos ingredientes. Você clica aqui na interrogação. Tem que botar aqui entre os colchetes. Name. Name é o nome da pessoa que te seguiu. Beleza? E aqui essa frase aqui. Você que vai dizer. Por exemplo. Fulano. Fulano. Agora entrou pra zoeira. Salvou. Salvou. Vamos lá agora. Em testar. Olha lá. Animos agora entrou pra zoeira. Entenderam? Entenderam agora. A mecânica disso aí. Aqui você pode brincar de jeito que você quiser. Isso aqui já é a animação do texto. A gente falou da animação do alerta. Modelo da mensagem. Animação do texto. Aqui é você que vai definir. Aqui o bom é que aqui já mostra o exemplo. Do que como o texto. Vai aparecer lá na. Lá na. Lá no seu alerta. Que é o oblim. Salvou. Salvou. Testou. Lembrando que é o texto com o nome da pessoa. A frase. Até o momento ele não tem animação. Imagem. Aqui que entra a parte divertida. De mexer com alertas. Aqui você pode escolher. Qual imagem. O que é que você quer. De. De vídeo. De gif. Pode ser uma imagem estática também. Algumas streams usam uma imagem estática. Com o texto aparecendo na frente. Aí também. É critério do streamer. É critério. Do que você quer fazer. Tem que ser tudo. Eu sempre estou com os dentes. Tem que ser tudo de acordo. Com a sua. Identidade. Beleza. Você vê que. Não tem nada aqui. O que é que você pode fazer aqui. Você pode pegar um gif. Que você goste. E arrastar. Como eu estou fazendo aqui. Estou arrastando aqui um arquivo. Que é a minha pasta de gifs. Se você quer ligar aqui. Ele vai pedir a pasta. Está vendo. Vai abrir o explorer. Ou mais fácil. Pode arrastar aqui. Eu vou pegar esse gif. Aqui da juri. Que eu gosto muito. Vamos ver se ele apareceu. Alguma coisa aqui. Ué. Vamos lá. Vamos acessar a pasta aqui manualmente. Ah não. Esse arquivo aqui ele não aceita. Que é um arquivo mp4. Perdão gente. Tem que ser atentar aos formatos de arquivo que ele aceita. Vamos usar aquela lindona da 21. Ele já mostra que isso ao suportar de types. Já upou. Você está vendo que a 21 está aqui. Escolhi a 21. Select. Sumiu o nosso querido zumbizinho. Nosso zumbizinho sumiu. Aumentar mais um pouco aqui. E aqui embaixo você vai escolher o som que você quer. Acho que o Streamlabs já disponibiliza. Ele não está com nenhum. Antigamente disponibilizava alguns sons padrão. Ah não. Está aqui. Stock Fills. Perdão. Aqui são os meus. Já tem até uma galeria nova de gifs aqui. Images. Sounds. Aí você também pode upar sons. MP3, OGG, UAV. Você pode upar sons. Aqui ó. Vou abaixar a música aqui. Tem vários. Vamos escolher uma aqui legalzinho. Pronto. Vai ser esse aqui. Escolher o som. Salvei. Vamos aumentar agora o ABS. Salvei. Testei. Olha lá. A 21 já apareceu em vez de aparecer o nosso querido zumbizinho. Vamos lá. Depois de... Aqui você pode escolher o volume desse som. Você pode escolher o volume que você quer. Fica a seu gosto. E a duração do alerta. Ele está durando exato os 8 segundos. Você pode deixar ele mais longo. Também fica a seu critério. Dependendo também da animação que você vai colocar. Vem aqui. Salvou. Deixa eu ver que agora ele vai demorar mais. Obrigado.